Ontem à tarde a Polícia Civil cumpriu o mandado de prisão em desfavor de um homem de 57 anos. Ele é suspeito de atear fogo na moradia da sua ex-companheira, enquanto ela e as três filhas menores dormiam. O incêndio ocorreu na madrugada do dia 4 de agosto no bairro São José Operário, em Coronel Vivida. O ex-companheiro dessa mulher já por diversas vezes havia ameaçado ela por não aceitar o término do relacionamento e por ela não aceitar vender a casa em que ela morava com as crianças para dividir o valor do imóvel com ele. E nessas ameaças ele dizia que iria atear fogo na casa caso ela não atendesse aos pedidos dele. De acordo com a polícia, o homem nega que ateou fogo na moradia, mas a perícia confirmou que foi um incêndio por ação humana. Ele vai responder por vários crimes, um deles, quatro tentativas de feminicídio. E na manhã desta quinta-feira, dois mandados de busca e apreensão com o propósito de localizar armas utilizadas na prática de crimes. Os mandados foram cumpridos em dois imóveis, um na região central, outro na comunidade São Brás, interior de Coronel Vivida, onde a polícia localizou três espingardas, munições e material de recarga. O proprietário da residência, de 47 anos, foi preso. Resultantes de investigações que foram feitas, que denotavam uma disputa familiar em que o noticiado e a sua esposa estariam ameaçando outros parentes. E o que nos era passado é que geralmente essas ameaças eram feitas com emprego de armas de fogo. É um crime afiançável. A família pagou o valor. O preso foi liberado. E na manhã da quinta-feira, a Polícia Civil realizou mais duas prisões. Uma delas em desfavor de um rapaz de 24 anos. O delegado, responsável pela investigação, disse que o suspeito desse homicídio ocorrido no dia 7 de agosto, no bairro Jardim Maria da Luz, em Coronel, preso nesta manhã, estava no forro da casa. Antes da morte, houve uma briga generalizada no bairro. Então, isso gerou uma certa dificuldade para a gente poder identificar quem teria assassinado a vítima, de que modo isso teria ocorrido. Mas, com essas oitivas, diversas oitivas, a gente pôde esclarecer o crime. E o autor, à época, foi ouvido na delegacia. Não havia nenhum mandado de prisão expedido em desfavor dele. E esse homem confessou que teria esfaqueado a vítima durante esse entreveiro que houve. O suspeito, esse já é o terceiro homicídio imputado a ele. Ele é um jovem ainda, ele tem 24 anos. Mas, desde adolescente, ele já envereda pelo mundo do crime. E nós, aqui da Delegacia de Coronel Vivida, atendemos todos esses casos. A outra, em desfavor de um homem de 54 anos, ele é suspeito de uma dupla tentativa de homicídio. Essa é a tentativa ocorrida no município de Salto do Lontra, no dia 14 de junho. Segundo o delegado, no dia do crime, o homem ateou fogo na casa em que a ex-companheira e o filho moravam. Ele foi preso na casa de familiares em Coronel Vivida. Esse foragido, ele conformado com o término do relacionamento, também ateou fogo na residência da ex-companheira com o filho dela ali no imóvel. Por conta dessa situação, foi expedido um mandado de prisão na comarca de Salto do Lontra, em desfavor dele. Nós havíamos recebido informação de que ele poderia estar aqui no nosso município, em Coronel Vivida. E depois de feito o levantamento sobre o possível paradeiro dele, os policiais daqui de Coronel Vivida, com o apoio dos investigadores da 5ª SDP, foram até o distrito de Vista Alegre. E ele acabou sendo abordado e recebeu a voz de prisão. Os suspeitos, por tentativas e também por homicídios, foram presos preventivamente e foram encaminhados à cadeia pública de Pato Branco, onde permanecem à disposição da Justiça.